Oi pessoal que não me conhece, eu sou o Lloyd e estamos hoje com mais um vídeo, galera, é o seguinte, hoje vamos fazer só que ocorre com carros de lelã, um Muscle Cars clássico, mano, beleza? Então vamos lá, então, começar com a galera aqui do... vamos começar de cima para baixo, vamos lá com o pertinho vagabundo aqui que vai tirar aqui, vamos lá, aqui ó, Muscle Cars clássicos, lembrando que pode pegar o carro, turnar até S1, trocar tração, trocar motor, fazer o que quiser no carro, então não pode passar de S1, vamos lá então, é, ver qual carro que é aqui, um, dois, três e... Bertinho vai sair com... é, Chevrolet Corvette Stringray, mano, 427, 1967, beleza? Então, Chevrolet Corvette 1967, mano, vamos lá agora pro menino Braga, velho, Vem aqui que o Braga vai tirar, mano, um, dois, três e... parou, soltou aqui... Dodge Charge RT, mano, o menino Braga, Dodge Charge RT, agora Cajá, vem aqui, Cajá vai tirar aqui... Ele vai Cajá, ele vai Cajá, vamos lá, tirou a MC Javelin, a MX, a MC Javelin, a MX, 1971, pro menino Cajá, vamos lá pro Coqueto Lindo, vê o que o Coqueto Lindo vai tirar aqui agora, meu Deus do céu... Coqueto Lindo que é feio... Meu Deus, de longe ele parece, de longe ele é feio, de perto parece que tá longe, então vamos lá... Dodge Charge RT, não, já foi, pra baixo, ah, mano, aí não, aí tá de sacanagem, mano, vai tomar no banho, velho... O carro que eu pedi, graças a Deus... Daitona, mano, vai lá, pega esse carro, seja feliz, menino lindo, vai lá, me pê droga agora, vamos lá... Lembrando, galera, que não pode cair carro repetido, se cair carro repetido, dá um toque pra baixo e pega o próximo, vamos lá, então... Mustang Boy... O Fael Pedro, vamos ver quem o Fael Pedro vai tirar... É, o Fael Pedro... Fael Pedro, vai Fael Pedro... Nossa, mas esse carro é bom, hein... Chevrolet Nova Supersport, mano, 1969, Chevrolet Nova Supersport, 3696... Vamos lá, agora, pro menino... Gui, 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 vai tirar... Vamos lá, o Gui, o Gui, o Gui, o Gui, o Gui, aqui... É, o Gui... É, o Gui, já foi... Ford, nossa, mano, Ford Mustang Boss 302, 1969, Ford Mustang Boss 302, agora o menino Lloyd, eu, eu, vamos lá... O menino Lloyd, o que vai tirar... O menino, o menino Lloyd... Ah, vamos ver o que eu vou tirar... Meu Deus do céu, mano, vamos ver o que eu vou tirar... Ah, parou aqui... Merda, por favor... Ai, Jesus... Ah, mano, vai tomar no... Ô, pra que vocês falam um negócio desse comigo, velho... Playmode, Kuda... Ah, mano, olha o nome do carro, Kuda, velho... Kuda? 426... Eu acho que nem esse carro eu tenho, mano... Mas ele é bom, Polante, que você pode dar Kuda nos caras... Ele é um rem, velho... É, eu vou dar Kuda... É, eu vou dar Kuda... Grave pra mim aí, galera da live também aí... Playmode, Kuda... Kuda... É o Kuda... Vamos lá agora pro menino Morena, mano... Menino Morena, eu vou pegar o que o Morena vai tirar aqui... Vamos ver, segurou, mano... Kuda, velho, meu Deus do céu... Vou dar pra vocês uma picuda aqui pra ficar na minha frente... Tá fodido comigo... Vamos lá... Morena vai tirar o... Super Sport já saiu... Ai, mano, o que que veio um carro... Esse aqui já foi a última vez... Gêêêê... Chrysler... VH, Valiante, Charge e RT, mano... Como é que é, Lodge? Chrysler... Aí que você fez... Gêêê... Chrysler... VH, Valiante, Charge e pro menino Morena... O ratinho não tá... Vamos lá... Vermilha... Vamos ver... Vermilha vai tirar... Esse é o primeiro carro, mano... Vamos lá, Vermilha... O que você vai tirar... O cérebro do Lodge morreu que ele fez... Camaro, velho... Camaro... Camaro Z28... 1970... Vermilha... Vamos ver o Vanheda aqui... Vamos ver esse carro aí... Vanheda... Vamos ver o que o Vanheda vai tirar, mano... Vamos ver... Vamos ver... Parou... Aqui... Parou do cachorrinho... É o loira... Deitona já foi... Golden HQ, mano... Monaro... GTS 350... 1973... Monaro... 1973... Aí, meu menino... Vanheda... Doritos... Vamos ver o Vanhanks... Tirar... Batata Rufus... Aritana... Vamos ver... Todos os carros pra mim é ruim... Meu Deus do céu... Olha... Já saiu... O Olden... Torana... O Olden Torana... A 9X, mano... Toma um Torana aí... Toma um Torana aí... Pra você aí... O Olden Torana... Vão ver o Doritos, velho... Galera, vamos lá... Torana, dame de... Galera, voltamos aqui com os carros... Vamos embora, mano... Todo mundo... Olha o rabo do Daytona ali, ó... Eita miséria... Vambora, acelera... Só com a cora... Só muscocar, hein, galera... Ai, meu Deus do céu... Vê se meu cartabão de freio... É, tá mais ou menos... São os clássicos... Lembrando, galera... Que se você for novo no canal, mano... Já se inscreve, velho... Não custa nada você se inscrever no canal, mano... Não paga... Você não vai... Se você se inscrever no canal... Você sempre vai ter... É... Notificação de vídeo novo, mano... Tem que postar vídeo todos os dias, velho... Então... Dê essa moral pra nós aí, velho... Deixa o like também... Bora lá... Eita... Alguém passou direto... Foi o Bertinho, não foi? Não, o Bertinho já perdeu... E o Bertinho, onde que eu tô... Nossa... O que que passou direto ali, velho? Nossa senhora... É o cajado... É porque é a primeira vez que faz essa corrida, né... Após que é a primeira... Eu não vi a turma... Meu Deus do céu... Que sincero... Nossa, todo mundo embolando aqui, velho... É, essa parte que eu tenho aqui... Eita... O trem é que eu faço... Ai, Jesus... Ah, foi mal, foi mal, foi mal... Foi mal, foi mal, foi mal... O Vermelho bateu no meu, eu bati no seu... É, eu acho que... Esse tá larado... Novidade, né... Nem nem é novidade, tá, hein... É o Hakizinho, é o Haki... O Haki tá funcionando? É o Haki, ninguém tá perdido... Novidade é o Haki, tá em primeiro... Galera, mais uma vez... É... Perdi mais no check-bomb... A tunage foi eu que fiz... Deixa eu dar uma nota de 0 a 10 aí na tunage, mano... Vou ver como é que é que tá... Com minhas tunagens aí, mano... Parei de ficar pegando tunagens de mão, batilhada... Não dou pra nada... Não dou pra nada... Você perdeu o check, tá pedido? Pra mim? Perdi, não... Bora, Marlboro! Cigarra de paia! Romero, eu vou buscar o Romero agora... É... Só não deixa o carro limitando... Mano, bugou a parada, velho... O Kajaco tá imprimido... É isso, cara... E ele tá na metade, Gui... Tá bugado, ó... Oi, mãe, mãe, mãe... Eu tô 107km no minuto do Benito... A galera do IPR fala que esse meu carro apareceu... Parece... Parece o quê? Opala Diesel... Opala... É, me lembra um pouquinho... Opala Diesel... Ô, Betinho... Me tem ouvido aí, Betinho... Não, eu vou falar nada... Eu até igreja... Porque eu... Eu preciso... Sai do banheiro, Betinho... Ai, Jesus... O banheiro, o que é isso? É, Betinho já já derruba o notebook na privada... Bora, pedroca! E... Pum... 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 Bora... Mano, tá todo mundo junto, velho... Meu Deus do céu... Olha isso... Tem que... Um errar e acabou, velho... Aí sim, Kajaco, em primeiro... Ó... Passou direto na conta em primeiro... É... Caraca... Tô a 180... Eita... Pega, o cara capotou aqui do lado... Misericórdia! Ai, pediu já que foi... Quase... Caraca, meu carro espalha demais... Pra mim, você perdeu... Perdi? Tipo... Eu quero tanto perder... Você passou... É... Meio de lado... É... Você pegou, tipo... Tchau... Pegou, mas... Pegou naquelas... Olha, o do Pedro tá sem reta... Certo... Eu tô... Mano... Agora... Eu tenho certeza que deve ter alguém assistindo o vídeo... E falando assim... Até que, enfim... O escarro do Lloyd não limita na reta... Glória a Jesus... Se você é um desses, mano... Deixa a... A... Hashtag aí... Milagre... Aleluia... Sei lá... Alguma coisa assim... Hashtag aleluia... Nossa... Nossa, mano... Vi uns três ali... Voado ali... Quatro... Que isso, Vaneda? Os quatrocentos... Nossa... Olha isso, véi! O Clark tá uns quatrocentos ali... Mano... O Vaneda passou igual um tio do meu lado, véi... Que isso, bicho... Nossa... O carro não tem curva... Por isso que eu tô aí... Nossa, mano... Olha lá... Meu dedo escapou do acelerador... Uai... Meu dedo escapou do acelerador... E oi... Hahaha... Meu irmão tá suado que tá muito quente aqui... É por isso que eu uso o Lugo, tá vendo? Tem que passar talquinho... É... 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 Onde? Direita... Ô, Lugo... Opa, vai... Que isso, Boquete? Que você arrumou aí, véi? Boquete Camicasso, mano... Hahaha... Boquete Camicasso... Não tá escrito sem barrigo... Relaxa, relaxa, relaxa... Vambora, vambora... Vambora... Deu nada... Olha pra trás aí, porque é tu, Lodge... Chegando, hein... Ô, paladrinho... Só que o meu perigo vai no meu bate também, irmão... Dei mesmo, vai pelo check point ali... Ai, me derrô... Nossa, vai embora, vai embora, vai embora... Não sei, né... Tô triste... Meu carro não tem... O Vaneda morreu... O Vaneda morreu... Ih, o Vermelho entrou no pau... Sério? O que aconteceu? O que aconteceu? Perdeu o seu... Aaaaah... Coquete, segura! Corre! Ai... 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 Quitou... Rinkard, já saiu também... Rinkard, já saiu também... Rinkard, já saiu... Rinkard, já saiu... Rinkard... Rinkard, já saiu... Rinkard... Rinkard... Parabéns... Parabéns... Isso é um deus do carro de 290... 290... Rinkard... 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 Que ele ficava invisível... Acha que ia dar uma porrada... Né... Freia, freia, freia... Nossa Senhora... Bora, bora... Bora, bora... Olha o Vaneda vindo igual um tiro... Ele escaparando... Ah... Aquele que não tivesse ouvido... Tô com medo de jogar vocês pra fora também e eu saí pra fora. Sai, ó. Aguentei a pressão não agora. Ah, meu controle bugou. Que isso? Ah, que isso, Coqueto? Que misericórdia, velho. Pra mim foi reto, você também foi? Eu perdi o chefe de coquetes. Como foi? Pra mim foi reto na curva ali, velho. Ai, misericórdia, mano. Vou jogar uma temadera aqui. Ih, alguém morreu. Morri, morri. Voltei, voltei, voltei. Bombeu e renasceu. Renasce das cinzas. Fênix. Ai. Tô chegando, hein. Mulher. Uma sim. Qual o mesmo que eu fiz. Tem a pontinha de vocês? Oh, todos os gatos de motocata. Isso foi junto, né? A bitela foi junto. Caralho, que susto. Tira bem na minha frente. Nossa, que curva linda! Eu fui dar aqui. Ai, ai, ai. Eu ia ver você fazer, acho que não tava sem traseira. Não, aí eu não consigo não. Vou ficar rodando as meia hora ali pra eu fizer isso. Chegando nos dois aí, Clark. Nossa, mas essa disputa aqui tá muito louca. Ah, eu tô tentando chegar no Coquita aqui, mas tá difícil. Ah, agora eu chego. Agora eu chego. Agora eu chego. Olha que eu vou, hein. Nossa, eu tô tentando chegar aqui, mas... Olha pra trás aí vocês dois que eu me perco. Tá miséria. Nossa, mano. Nossa, os dois ali atrás ali, o racho é lindo, velho. Ai, morri. Morri. Ai, me matou. Ah, 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 ah. Nossa. Mano, os cara passam tirando o Tito ali, velho. Vai embora, vai indo. Ah, o Coqueto, o Coqueto bateu. Eu fui desviado, derrubo. Vou pegar o Braga lá na frente da velho. Ai, gente. O Braga errou também, acho. Errou. Se ficou ali, o Coqueto que você bateu na perna, eu tinha que desviar. Não, sabe que foi bom. E eu fiz a curva lutada. Quase que eu não pego o checkpoint, velho. Checkpoint, velho. Nossa, meu carro não tá fazendo tudo bem. É, tá doideira. Nossa, meu pé, aquela retina ainda vai embora. Uhum. Nossa, o Coqueto. Nossa, tinha uma pedra ali. Ali, mano. Os caras que atrás, velho. Meu Deus do Cia. Vambora, Luan. Acelera. Chegar a reta da rampa minha ali. Não. Chegar a reta ali não tá ferrado. Ele vai sumir. Não, não. Fecha a rampa. Eu não tô... Eu tô atrás de vocês. Não, mas você colocou a... Ai. Nossa senhora, velho. Que isso, bicho. Viu a freia do carro do manhã levantando ali. Olha, agora eu passo por cima. Mano, meu carrinho tá até bom de curva, velho. Ó, o Braga morreu. Nossa. Agora ficou todo mundo junto, velho. Agora, agora, agora lascou, velho. Vou frear aqui, porque senão dá ruim. Opa! Se atrapalhei. Nossa! Foi mal, velho. Sua puta jogou ainda. Boa! Consegui ele, não. É que o Lodge me passou. Aí ele virou um pouquinho, aí sua traseira bateu em mim. Meu Lodge, foi muito engraçado. E eu capi o tempo. O Lodge, foi muito engraçado. Não, relaxa, acontece, eu capotei no rio, meu carro virou um tipo um carvado, tirou os fios, tirou os fly, você clicou Clark, clipei, deu para ver o capotando, foi muito engraçado, e vocês dois na ponta ali, se eu conseguir chegar no sexto, se você tiver no pra esquerda, pode ser, tá, o negócio não para não, voei, que senhora, o carro não está bom de reto, não vi o custo de escassez, se vocês erram, se esse radar aí que é bem capaz, tem 4 aí, se vocês 4 errar, ou 2 aí, pelo menos, eu cheguei, é, 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 quase, a ponte aí, a ponte, voei, tá todo mundo colado aqui, voei, você está aí quantos Caraca. Ah, mas o carro não tem piloto. É. Tá igual eu antigamente. Hoje em dia também. Não, não. Nossa, mano, os caras estão tudo que atrai. Se um errar, já o outro passa vazado. Se um de vocês aí errar, eu tô aqui na porta. Oh, tá chegando. Eu só tô vendo uma briguinha de vocês aqui de longe. Tá mal da hora. Tá mal da hora. Nossa, olha isso, velho. Os caras tudo aqui, mano. Olha o Braga vindo. Meu Deus do céu. Pra mim também. Mano, olha o carro do Vanida. Olha isso, velho. Passa pela direita, vai embora. Até que o Doritos e o Ki também não querem ter um lado nenhum. Meu carro não tem... Não tem motor. Se nós perdemos o checkpoint aqui, eles passam. Ai, ai, ai. Ai. Ah, perdeu... Vai. Só está rápido,1 só no carro. Não é? Só tava muito rápido. O cara dá rápido. É bem fácil dele passar ainda, que tem a récord da rodovia. Iiiiih! Deu um bate aí, pai. 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 Tá bem que deu pra eu frear um pouquinho, né? Iiiih! Betinho saiu. Eu tive que voltar. Pera aqui, pera aqui, pera aqui. Não, não. Ele quitou mesmo. Ele falou que ia dar um bolo aí. Eu faço pra ser minha vida aí. É, agora eu não busco mais esse cara. Se ele se matar aí, meu universo. Eu acho que não é freio. Ei! Eu vi. Rathius. Nossa! Não, não. É. 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 É, é. É. É, o carro de baixo eu não faço. É bem capaz de ir me passar ainda. ai 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 quase não ele não pega o meu o meu não me atendendo mais que dele uma vez fazendo bem mais que eu não vou fazer essa coisa sempre é o meu carro bom de porra velho credo minha turnagem ficou muito boa velho vai chover vai chover vai chover mesmo eu sei uma curva aqui, algum deles pode ir quase a venda vai vir vai buscar vai buscar nós tudo aqui velho eu acho que eu vou fazer um pouco ah não mas não sei velho vixi pegou um grade ali se estacionou não vai dar tudo é não vai dar agora você pega o grade e você passou até eu quase te passei ali erra 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 caso você não tenha visto e se inscreve aqui em baixo demorou mano não custa nada tamo junto é nois valeu falou e até o próximo vídeo erra 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 é erra erra